Tá pronto pra comprar o seu carro no Auto Shopping Internacional Guarulhos, a 5 minutos da Marginal Tietê? Aqui tem mais de 1.500 ofertas, mais de 20 lojas e o seu carro pode estar lá dentro. Vamos pra lá! Pra começar tem Carvel, com desconto nesse C3 XTR 1.6, carro muito bonito, completo. Ele é 2010, tem couro, rodas, ar digital, de 31,5 por R$ 29.900. Ó o telefone da Carvel, 23042792. Na sequência tem Lico Multimarcas, com Fiat Palio Economy 2012, carro com ar-condicionado, de R$ 22.490 por R$ 19.900. O telefone do Lico, 2421-3654. Tem Lissone também, com Ford Ka 2009, Flex completo, mais roda de liga leve, mais CD player. O carro custava R$ 22.900, agora R$ 21.900, R$ 1.000 de desconto, 2421-5202. E pra finalizar, olha quem tá na tela, LAN Multimarcas, traz pra você um outro C3. É, realmente esse também tá muito bonito. C3 exclusivo 1.4 2012, com 17.900 km, de 33.800 por R$ 32,5. Telefone da LAN 2304-7708. E lembrando que aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos, como tem dois pisos, mais de 20 lojas e mais de 1.500 ofertas, você encontra estrutura completa também. Financeiras, despachante, corretoras de seguros, perícia automotiva, praça de alimentação e lava rápido. Saída 225 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, é muito fácil. 5 minutos da Marginal Tietê, 2423-3000, autoshoppinginternacional.com.br. O seu carro, com certeza, tá aqui.